Mas vai lá e pede pra tirar uma foto. Isso apresenta como hacker que invadiu celulares de dezenas de autoridades que é o hacker da Vaza Jato que ajudou a esquerda o hacker que ajudou a tirar da cadeia dezenas de bandidos que inclusive tiveram que devolver milhões e milhões aos cofres públicos. E quando se trata dos bandidos estou falando aqui de muito dinheiro muito dinheiro destruiu a Lava Jato aliás e aí isso em julho, agosto encontra, tira uma foto, se apresenta e de repente como toque de mágica ele muda e agora ele já não é mais o Walter que ajudou o PT lá atrás que ajudou a tirar bandido da cadeia que fez o PT e o Lula ressurgir já não é mais o Walter que um mês atrás estava dizendo eu faço o que for preciso vou apertar o 13 faço campanha e peço voto pro Lula ele já surge agora sendo o cara que quer ajudar o Bolsonaro não é um ano, dois anos depois um mês e ele tem a brilhante ideia de dizer o que, olha o Brasil vive um período de instabilidade o povo tem a sua desconfiança legítima inclusive eu sou a solução a parlamentar o leva ao Palácio do Planalto dicas de passagem é o único encontro do mesmo e a única fala do mesmo com Jair Bolsonaro que ele consegue provar porque chegar aqui e dizer que falou no telefone 10, 15, 20 vezes qualquer um fala ele acredita inclusive que o povo brasileiro vai dizer não, realmente é verdade esse bilhete de que a deputada puxou um celular da caixinha tirou do lacre colocou um chip novo um chipzinho virgem no telefone ligou pro presidente da república e o presidente da república atendeu o telefone de um desconhecido e aí nesse telefone falou ô Delgat eu grampeei o Moraes alguém de fora do Brasil assume aí eu não entendo não porque já passou um ano dessa data e aí cadê esse grampo que conversa bombástica foi essa bem pedir pra alguém assumir o grampo dos outros aí o povo tá acreditando o governo tá fingindo acreditando que isso tudo é real mas tá descredibilizando quando o mesmo vem aqui e fala que o dono do código fonte tem o poder de alterar os resultados ou de fazer com que dentro daquelas milhões de linhas tenha linhas maliciosas onde você vota em um candidato e aparece outro um forte abraço valeu valeu e aí e aí